Vamos conversar agora ao vivo com o Tiago Pires, que é diretor comercial do Grupo RCN de Comunicação, porque a gente vê mais uma edição do RCN em ação, gente, mais um evento promovido pelo Grupo RCN de Comunicação e o Tiago tem mais informações pra gente. Tiago, bom dia pra você! E como que está a preparação, a organização pra mais um evento do Grupo RCN de Comunicação? Isso aí, bom dia! Bom dia, Três Lagoas e região, muito obrigado, Ana, pelo convite. Nós estamos, assim, muito contentes com essa oportunidade de poder levar pra Três Lagoas e a população mais informação, mais conteúdo de credibilidade, que é a marca do Grupo RCN de Comunicação com todos esses seus veículos. Então, esse evento faz parte do maior ciclo de palestras corporativas do Centro-Oeste. Nós fizemos um estudo, não existe um ciclo deste tamanho em Goiânia, no Mato Grosso do Sul, só pelo Grupo RCN, não existe em Brasília, não existe no Mato Grosso. A gente está muito contente de poder levar pra população do Estado, através de 11 palestras, das quais três acontecerão em Três Lagoas. Já fizemos a primeira com o Eugênio Moussá, que foi um sucesso de público, e faremos, então, agora a segunda com o Teco Medina, do dia 17 de agosto. O Teco é titular de um quadro na CBN, nós temos o Grupo RCN, tem aí os veículos em Três Lagoas, a televisão, a Rádio Cultura, a Rádio Band, e em Campo Grande tem a CBN. E o Teco é um colunista nacional da Rádio CBN, que é a Central Brasileira de Notícias. Ele vai estar falando de uma maneira muito facilitada pra população, assuntos de teoria geral, a respeito de como cuidar do seu dinheiro, economia financeira. Nós estamos muito contentes, Ana. Que maravilha, Thiago! E como que faz pra participar desse evento? Quem pode participar, Thiago? Legal! Esse evento, né, ele é um evento aberto ao público, para os nossos anunciantes e os nossos ouvintes. Você pode escutar a rádio ou entrar no site jpnews.com.br, vai ter um banner lá do CBN Ação. Aquelas pessoas que tiverem interesse de participar no RCN Ação, poderão se inscrever, participar então com uma doação pra uma entidade, né, da cidade de Três Lagoas. Tem toda a descrição lá, você vai colocar seu nome, seu telefone, preencher um cadastro. É bem fácil e simples, né? Não possui um custo direto, a população não desembolsa para poder estar lá dentro desse evento e sim participa com uma doação. Inclusive, eu não sei se é possível a gente entrar no site no JPN News e colocar aí pro pessoal. Eu vou entrar aqui do meu computador, enquanto isso, e vou dizer para as pessoas que o caminho é muito simples, tá? rcn67.com.br barra jpnews e na sequência vai ter lá um link, o RCN Ação 2022 e vai ter lá o RCN Ação logo lá embaixo e tem uma teclinha que é se inscreva. E aí a pessoa vai se inscrever, põe o nome, põe o telefone, põe o CPF, o e-mail e diz que quer fazer parte desse evento, tá certo? E aí autoriza aí a gente a utilizar esses dados e aí a nossa equipe fará um contato, essa pessoa pode depois no grupo deixar um item para ajudar uma entidade carente e vai poder participar da palestra 17 de agosto do Teco Medina. Ô Tiago, até gostaria de ouvir a sua opinião da importância das pessoas buscarem conhecimento, principalmente com esses palestrantes. A gente sabe do seu vasto conhecimento nessa área, principalmente sempre em contato com os comerciantes, empresários. Qual é a importância das pessoas, principalmente dos comerciantes, empresários, dos formadores de opinião, buscarem esse tipo de conhecimento? Legal, Ana. Essa é uma pergunta muito boa. Nós temos dois movimentos sempre que nos levam para frente, né? Um é cuidar das pessoas, porque nós pensamos às vezes que o dinheiro é o final de tudo, mas a gente esquece que viver a jornada é muito mais importante e o dinheiro vai ser consequência de uma boa jornada. E para poder levar a vida em paz e fazer uma boa jornada, é importante ter bons princípios, né? E os princípios só são adquiridos com conhecimentos. Então, um curso, uma faculdade, uma palestra, são coisas que vão, são aberturas para conteúdo que vão te dar acesso a uma vida melhor. Então, você que é empresário, você que é colaborador, que é funcionário, lembre-se que para nós podermos avançar e ajudar as outras pessoas, nós vamos ter cada vez mais conhecimento. E o conhecimento só vem desse tipo de oportunidade, né? Então, é estudando, é lendo, é trocando ideias com alguém mais experiente. Então, o grupo RCN, ele é vanguardista a partir do momento que ele começa a trazer para as cidades onde nós temos relacionamento, Dourados, Campo Grande, Três Lagoas e região, Paranaíba, Aparecido Tabuado, pessoas que possam vir a agregar valor no dia a dia do comerciante. Então, todos os dias nós estamos em contato com os comerciantes. Quando a gente está fazendo contato com o comerciante, ele geralmente quer, tem alguns resultados para atingir. Ou ele quer vender mais, ou ele quer fazer um posicionamento de marca, ou ele quer simplesmente ser conhecido dentro da cidade que ele atua. E tem muitas coisas por trás de uma propaganda bem feita, de um negócio bem administrado. E essas coisas que estão por trás, elas são abertas para as pessoas através do conhecimento. E essa oportunidade que o grupo RCN traz é mais uma oportunidade, né? Da população ter acesso a grandes nomes do cenário atual. Então, são todos... Nós vamos trazer, para você ter uma ideia, esse ano, ex-presidente de Banco Central, nós trouxemos já em Campo Grande, a secretária de Fazenda do Estado de São Paulo. Nós trouxemos em Três Lagoas o Eugênio Moussac, que é uma sumidade em gestão de pessoas, recursos humanos. Então, todas as vezes que o empresário tem essa possibilidade de ajudar a comunidade através de uma doação, não investir diretamente dentro de um evento como esse, buscando conhecimento, tem que ser aproveitado, né, Ana? Com certeza, Tiago. Uma grande oportunidade que o grupo RCN de Comunicação está proporcionando para o Sumato Grossense, para os Três Lagoenses, é muito importante. A gente vai repetindo aqui, então, será no dia 18 de agosto, aqui em Três Lagoas. Para participar é facinho, conforme o Tiago explicou. Basta vocês acessarem o portal de notícias RCN67. Lá tem um link, um banner para você fazer a sua inscrição. Pode entrar em contato aqui também, viu, com as meninas do grupo RCN de Comunicação, que elas passam todos os detalhes, 3509-7500. O pessoal dá mais detalhes aí a respeito desse evento. Tiago, a gente quer agradecer pela tua participação. A gente vai falar mais vezes aí desse evento, né, que acontece neste mês. Muito obrigada e um ótimo dia para vocês aí na CBN em Campo Grande. Maravilha, Ana. Eu que agradeço. Deixo o meu abraço para toda a nossa equipe aí de Três Lagoas, profissionais exemplares, e contamos com toda a população lá conosco.